Olá, povo de Deus, segunda-feira, 3 de abril de 2023, Semana Santa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 42, de 1 a 7 e João 12, de 1 a 11. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se comprasme em alma, pois meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, não levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade, não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. E os países distantes esperam os seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo. Luz das nações para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Temos hoje a narrativa do primeiro cântico do servo sofredor. Quem é esse personagem desconhecido? Numa primeira leitura, deduzimos que se trata de uma pessoa, porém, num aprofundamento sobre os quatro cânticos, se percebe melhor tratar-se de uma figura coletiva, sendo aplicada a todo povo pobre e fiel. O servo é a grande novidade que Deus prepara. O missionário escolhido que, graças ao Espírito do Senhor, recebe a missão de fazer que surja uma sociedade, conforme a justiça e o direito. Ele não submeterá os fracos ao seu domínio, mas o seu agir acabará produzindo uma transformação radical. Os cegos enxergarão, os presos serão libertos. Os evangelhos aplicam a Jesus a figura do servo e a liturgia de hoje quer nos ajudar a entrar no mistério pascal, que celebramos com particular intensidade nesta semana. A eleição, a missão e o sofrimento desta misteriosa figura são profecia do destino de Cristo. De fato, a sua missão é de capital importância, mas extremamente difícil. Por isso, o próprio Deus o apoia. Este servo é consagrado com o espírito profético para levar a todas as nações a verdadeira justiça, isto é, o conhecimento dos juízos de Deus. A missão do servo é descrita tendo como pano de fundo os costumes da Babilônia, onde o arauto do grande rei era encarregado de proclamar pelas ruas da cidade os decretos de condenação à morte. Se, ao terminar a volta, ninguém se erguesse para defender o condenado, o arauto quebrava a cana e apagava a lâmpada que levava para indicar que a condenação se tornara irrevogável. Mas o servo do único verdadeiro rei que é Deus não quebra a cana, nem apaga a lâmpada. Sendo portador do juízo de Deus, não vai para condenar, mas para salvar. Com a força da mansidão e com a firmeza da verdade, cumpre a sua missão, levando às mais remotas paragens à lei que todos esperam. A figura do servo realiza-se em Cristo simultaneamente servo sofredor e libertador da humanidade, escolhido para realizar a salvação, iluminar os povos e estabelecer a nova e eterna aliança selada com seu sangue. João 12, 1, 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos moros. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a, ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por quê? Por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Este capítulo 12 de João praticamente conclui a atividade de Jesus. Pois, dos capítulos 13 a 17, temos uma unidade literária, com exceção da cena do lava-pés no início, que é prático, o resto são discursos, com alguns momentos de diálogo. A cena da unção que temos hoje é bem diferente da mesma cena narrada por Lucas. Enquanto para este o gesto se trata da expressão de gratidão da pecadora perdoada, para João é expressão de puro amor. Temos nesta cena duas pessoas olhando para Jesus, Maria e Judas. Enquanto Maria é uma figura cheia de amor, com um presente de qualidade e caro, Judas não entende a linguagem do amor, só entende de interesses disfarçado de caridade. Vender para doar aos pobres. O perfume antecipa a cena do sepultamento de Jesus, é um aroma de vida perante a corrupção do corpo, é símbolo de unidade fraterna, símbolo de amor. O perfume dilata seu odor do frasco a todo o corpo e do corpo a toda a casa e até mais além. Bem, a patrística sempre associa esse gesto à perspectiva de Cântico dos Cânticos, o papel da amada com respeito ao Messias Esposo. Os pobres aos quais Jesus se refere, que sempre os teremos, estão na perspectiva da remissão das dívidas, como aparece em Deuteronômio 15 e 11, mas não para justificar sua eterna condição de carência no meio de nós. Lázaro se tinha transformado numa atração e empregador vivo do poder de Jesus, o multiplicador de fiéis. Ao difundir e afiançar a popularidade de Jesus, torna-se um indivíduo perigoso e compartilha o perigo com Jesus. Essa vida está brincando com a morte. Nossa narrativa de hoje deixa claro que seguir Jesus sempre será um perigo, pois incomoda os que não entendem que a defesa intransigente da vida é a missão precípua de todo cristão. Jesus é o servo sofredor e quem o segue deve estar disposto a ter o mesmo destino que ele. dar a vida pelos irmãos e irmãs como prova maior de amor. Um beijo no seu coração. Legenda Adriana Zanotto Vamos lá.